E eu trouxe aqui o Galaxy S22 Ultra para um teste completo e a gente descobrir se vale a pena comprar esse aparelho em 2024. Será que vale a pena você investir sua grana suada neste aparelho aqui da Samsung? Voltando aqui do passeio com o Galaxy S22 Ultra, galera, o primeiro ponto é você deixar o dedão no like, assim você ajuda muito aqui o meu trabalho. E o segundo é, essas câmeras continuam agradando demais. Mesmo em 2024, o Galaxy S22 Ultra não deixa nada a desejar quando a gente fala no assunto de foto, quando a gente fala no assunto de vídeo e ele vai além, ele se sobressai quando a gente fala em zoom. Dá para tirar foto da lua com o Galaxy S22 Ultra com a qualidade muito melhor do que a maioria dos smartphones que você vai conseguir por aí. Então, em fotos você tem um aparelho que vai muito bem. Thaleson, em boa iluminação? Excepcional. Thaleson, à noite, e aí? Excepcional também. Vídeos 4K até 60 quadros por segundo com qualquer uma das câmeras, seja a frontal, seja aqui na parte traseira. E também, ó, esse zoom realmente faz toda a diferença. Então você tem um aparelho muito completo. E aí quando a gente abre a parte de câmeras aqui, a gente vê um aparelho cheio de recursos. Vídeo no modo retrato com câmera traseira, com câmera frontal, com câmera de zoom. Expert Hall, você tem um aparelho que é capaz de trazer resultados profissionais para as suas fotos, profissionais para o seu vídeo com o modo profissional. E também ele é completo. Ultra Wide com modo macro. Então em câmeras, o Galaxy S22 Ultra é um dos grandes destaques aí para você comprar no mercado de usados aí em 2024. Porque ele vai muito bem, seja com qualquer uma destas câmeras e o zoom, ele vai muito além do que você pode imaginar e o que você pode pensar nesta faixa de preço aqui no mercado de usados. Mais um ponto em que traz um charme para esse aparelho é o modo DeX. Então não só você tem um smartphone completo, mas você também tem um aparelho que se transforma em um computador. Se eu quiser transformar ele em um computador de bolsa, eu plugo ali, ó, no meu monitor via HDMI para USB-C ou na Smart TV sem fio. E eu transformo o meu Galaxy S22 Ultra em um computador ou em um videogame, em um console, porque eu posso rodar os jogos e utilizar um controle sem fio, por exemplo, para maratonar as jogatinas. Então você tem um aparelho que esse modo DeX faz toda a diferença. Sem contar que a One UI é bem completa, ele vai ser atualizado até 2026 aí em relação à versão do Android e vai até 2027 em relação à segurança. Porque a Samsung garante aí 4 anos de atualizações do Android e 5 anos em relação à segurança para o Galaxy S22 Ultra. Então você tem um aparelho aqui, ó, que vai ser atualizado por muitos e muitos anos e vai ter um aparelho cheio e completo de recursos. Não esquecendo que tem a S Pen, né? Então o Galaxy S22 Ultra tem a S Pen embutida. Foi o primeiro, né? O pioneiro da família S com a S Pen embutida, esse danadinho. Então você tem vários recursos legais e a S Pen, controle remoto, além de você escrever na tela, é um controle remoto sem fio para utilizar as câmeras. Mas não só isso, galera. Esse aparelho aqui, ele tem uma tela que é simplesmente fantástica. Olha isso aqui, um painel curvo, galera. Essa tela aqui é apaixonante. Não tem como não gostar deste display. E é mais curvo do que o S23 Ultra, que você tem uma ajuda na pegada, tá? Então quem não gosta muito do display curvo devido a não achar película fácil, realmente é um ponto negativo. Mas a pegada, caramba, fica muito melhor. O S22 Ultra tem uma pegada muito melhor do que o S24 Ultra, agora com a tela totalmente plana. Então aqui eu ainda consigo utilizar várias funcionalidades com uma das mãos. No S24 Ultra eu não consigo. Realmente ficou muito pior com a tela plana. A tela curva, além de deixar um charme a mais, eu acho mais bonito visualmente falando. Você tem uma ergonomia melhor. E a tela, brilho é suficiente para você ver em dias ensolarados, a céu aberto, cores vibrantes, cores bonitas. É uma tela simplesmente, sabe o que? Fantástica aqui no Galaxy S22 Ultra. Nada a reclamar, só elogiar. Já pensou em receber as melhores promoções aí na palma da sua mão, no seu smartphone, no zap zap ou no telegram? Após nem pense mais não. Vai aí na descrição deste vídeo, que tem um convite especial para você fazer parte do meu grupo VIP de ofertas. E aí receber as principais promoções do mundo da tecnologia. Eu mesmo vou enviar para você sempre de lojas confiáveis. Talisson, quanto é? É de graça, entra lá menina, entra lá menino, que você só tem a ganhar. Mas tem um ponto aqui que esse aparelho vai deixar você na mão. Então, provavelmente sim, que é a bateria. Apesar de 5.000 mAh ser uma boa capacidade, é verdade, mas o chipset Snapdragon 8G1 consome bastante bateria. E aí, não tem para onde. A Powerbank é a sua amiga do coração. E se você ainda não viu o meu vídeo sobre essa Powerbank lançamento da Samsung, eu vou deixar na descrição. Vale a pena você dar uma conferida, porque é um casamento perfeito o S22 Ultra e uma Powerbank. E não só esse o S22 Ultra, mas serve para vários aparelhos Android, serve para iPhone. É muito bom você ter uma bichinha dessa, porque ninguém sabe quando o seu aparelho vai ficar aí sem bateria. Mas sim, no caso do Galaxy S22 Ultra, a autonomia dele já era bem comprometida desde o lançamento, desde quando eu utilizei ele como novo. E aí, quem comprar no mercado e usado, já vai pegar um aparelho que tem um certo desgaste de bateria, e aí ela vai acabar ainda mais rápido. Então, bateria, você pensa aí em 5 a 6 horas de tempo de tela no máximo, assim, no máximo, com o S22 Ultra. Então, não é suficiente para a maioria, você vai precisar de uma carga ao longo do dia, ou de uma Powerbank para ser sua companhia diária. Então, bateria, autonomia, ele deixa a desejar. Mas, 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 o Snapdragon 8G1 sofre de outros, porém, ele é esquentadinho, tá? Então, quando você está utilizando, principalmente em tarefas mais pesadas, editar vídeos, você vai jogar, você vai perceber que ele vai esquentar bastante. Se você for abrir câmera naquele dia, céu aberto, sol batendo forte, temperatura ambiente quente, ele vai esquentar. É um chipset esquentadinho e que consome muita bateria. Esse combo é inevitável aqui no Galaxy S22 Ultra, mas eu não tive problemas. Ele roda os jogos sem problemas, roda liso. Essa performance aqui, graças a 12 GB de RAM, é excepcional no dia a dia. Então, você abre os aplicativos, você alterna entre eles, você vai editar suas fotos, você vai jogar, você vai editar seus vídeos, tudo isso com excepcional performance. E não só agora, tá? Isso é um curto prazo? Não, a longo prazo. Da última atualização que ele receber, ele vai continuar rodando tudo muito bem, porque esse chipset, ele é poderoso. Mais de um milhão de pontos no teste sintético. Então, você tem nas mãos um aparelho muito top também em performance, mas que consome bastante bateria também. Ah, não esquecendo que ele tem certificação IP68, mas após um ano de uso aí, você vai comprar no mercado de usados, já não conte muito com isso, não vale a pena arriscar, principalmente se você comprou desses sites que vendem aparelhos aí usados. Aparelhos que provavelmente eles foram recondicionados, eles passaram por vistorias, foram abertos. Então, aí você já não consegue mais ter uma proteção contra a água de forma segura, tá? Então, vale a pena ficar muito atento a isso, pra você não pegar o aparelho e já mergulhar, e aí perder todo o seu investimento. Então, o Galaxy S22 Ultra tem a proteção IP68, mas dependendo do mercado de usados onde você for comprar, já não tem mais. E dependendo, claro, passou de um ano, um aparelho que nunca foi aberto, nunca foi mexido, ainda tem a certificação lá. Mas é bom não arriscar, eu não arriscaria, tá? Bem, você só tá esperando eu falar se vale a pena ou não comprar, né, em 2024. Esse aparelho me custou R$ 2.200,00. E ele está aqui de forma impecável. Com R$ 2.200,00 no mercado de novos, eu tenho um aparelho competente tanto em câmeras como este? Não tenho. Então, se você busca câmeras, você já tem uma grande chance de se dar muito bem com o S22 Ultra. E zoom, aí é que ninguém chega perto aí no mercado com R$ 2.200,00 quando a gente fala em zoom. Você vai tirar foto até da lua facilmente com esse aparelho. Talisson, e em performance, você tem um aparelho com 12D RAM, você tem um aparelho rápido, responsivo, excepcional, com vários recursos e com S Pen. Com R$ 2.200,00 também, nenhum aparelho vai oferecer esses diferenciais de ter a S Pen. Muito menos uma tela curva belíssima como essa, que é encantadora e deixa o conjunto excepcional. Então, se você vai comprar no mercado de usados, se você conseguir uma boa oferta, se você conseguir garimpar uma boa oportunidade de ter o Galaxy S22 Ultra em 2024, eu acho uma baita opção de compra. Exceto, claro, se você busca autonomia de bateria. Aí, se você quer um aparelho que a bateria dure muito, esqueça, o S22 Ultra não é para você, tá? Deus abençoe a sua vida, não sai sem deixar o seu comentário e deixar o seu like que você dá aí. É de graça, não paga nada. Vai aí, dá um likezão e me ajuda demais. E comenta, tá? Se você já tem ou já teve o S22 Ultra, comenta a sua experiência com esse aparelho. E se você estava em dúvida, comenta se eu consegui tirar suas dúvidas. E se eu não consegui, deixa aí mais essa dúvida que eu vou responder o mais rápido possível. Eu sou o Thalisson Teixeira, do site TudoemTecnologia.com, que está no ar desde 2011. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho